Renegados, continuação criada pela mão, vou deixar esse personagem aqui, seu sobrenome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. A Vingança Queima Como Fogo Você enlouqueceu, Torda Xerra, a decisão é minha, eu não quero guerra com o pai. Quer dizer que você quer humilhar a gente. Eu ambito na rei e você não pode controlar minhas escolhas. Grande Solente, você vai padecer minhas ordens até morrer. Pode ter certeza que eu quero viver o suficiente pra ver isso acontecer. Com licença, majestade. Volta aqui! Você subirá o trono a menos que eu permita. Majestade, Nuru, vamos, conversar. Oi campeão, eu prometi levar você para ver a Ayumi, esqueceu? É por esse sorriso que eu luto todos os dias mesmo sabendo que se eu... Ah, então cara, vai me apresentar a sua namorada ou não? A Ayumi não é minha namorada. É extremamente encantadora, não é à toa que dizem que é a criança mais bonita desse reino. E é pura verdade, não é Mike? Ô Mike, desculpa, é que eu tava distraído. Sim, eu sei. É melhor voltarmos. Vamos então. Nuru, eu não permito que o verme como você fale o meu nome. O que eu fiz pra você, Nuru? Por que me odeia tanto? Você é diferente e está muito abaixo de mim. E eu sou o segundo da linha de sucessão. Sabe o que significa isso no seu pescoço? Não significa nada, Mike. Você não tem importância. Seus poderes são de baixo nível. Mas pra sua sorte significa algo. Significa que você é fraco. Enquanto eu estiver vivo, farei de sua vida um inferno. E tudo que amo, tudo que admiro e tudo que tem, eu vou tirar tudo. Eu não gosto de você, Nuru. Mas não significa que eu te odeio. Ainda tenho esperanças que eu possa ser uma pessoa melhor. Pode me atingir e me fazer te odiar. Vai precisar ser bem pior que isso. E o meu coração tem uma coisa que o seu não tem. Tem bondade, compaixão e amor. E até posso ser fraco, mas você é bem pior do que eu. No entardecer do dia seguinte, eu amo esse seu jeitinho. Mamãe, será que minha irmãzinha vai herdar o Haya como Tadashi? Eu espero que não. Mas o Haya é demais. Mike, o Haya é bom se for usado para o bem. É poderoso o suficiente para dizer que é extremamente perigoso. Qual é a origem do Haya? Ele é um poder criado pelo meu povo sem tempo de guerras. O poder da destruição que o Haya carrega é maior que qualquer outro povo. Apenas o meu avô poderia ter ele. Mas ele não imaginava que passaria para seu filho quando nascesse. E meu pai herdou, mas nunca ativou. Quando eu nasci, não herdei o Haya. Meu pai era tratado diferente, pois todos tinham medo dele. Eu sentia vergonha dele. Um dia eu fui brincar com os meus amigos e ficamos cercados pelos alfas. O meu pai apareceu e usou ele. E eu nunca tinha visto o poder igual àquele. E todos que estavam comigo presenciaram. O meu pai morreu naquele mesmo dia. Uma espada atravessou seu coração. E com seu último fôlego, passou o Haya para os meus olhos. Eu tive vergonha dele em vida e presenciei ele morrendo como o herói de todos. Até que chegou a minha vez de despertar o poder e tudo o que ele tinha de bom e de mal tinha muito pior. A fonte de despertamento dele é sacrifícios, ódio e vingança. O seu irmão mais velho tem, mas nunca despertou. Ter nem Tadashi há a vida toda para isso. Puxa, mamãe. Você está bem, mamãe? Eu só preciso descansar. Mike, o pai está chamando. Mamãe, você está bem? Não se preocupe. Agora, Mike. Não seja duro demais com ele, Noro. O que ele viu? Tadashi! Passou para ele. Onde você estava? As suas presas. Uma presa está quebrada. Ayumi, toma cuidado. Elas são precisas para nós. Eu não estou com raiva. A sua versão original talvez esteja me fazendo falta. É estranho não ter você me enchendo. Desculpe interromper, mas eu estou precisando dela. O que você quer com ela? Nós vamos fazer um teste com a Ayumi. Eu não confio em você. Não tem de ser legal. Eu não vou com a sua cara. E eu não sou amigo de ninguém. Está claro que sou amigo muito menos. Eita. Akyla, você está bem? Sim, apenas galho batendo a minha cara. Eu curo para você. Prontinho. Muito obrigado, Andy. Agora vamos começar. Você está bem para fazer isso, Andy? Eu não tenho certeza. Meu pai me traumatizou com aquelas histórias. Mas eu vou tentar. Lembrando, é provável que ela não reaja. Já que ela não reage nas últimas vezes que esteve próxima a você. Porém, ela está sem distrações. Pronta? Pronta. Agora, Andy. Noa. Para onde ela foi? Mike. Não se preocupe comigo, seu Wawak. Escondo só a Zandiele. Existe muita coisa que não sabemos ainda. Ou que simplesmente não estudamos. Sem duvidar, não sabemos nada sobre nós mesmos. Quando mais novo, eu estudava sobre cada clã. Mas tudo parecia ser tão fácil que seria impossível ser somente aquilo. Suas habilidades, seus poderes, tudo. Não deve ser apenas isso. Ninguém descobriu ainda, talvez. E quem descobriu tudo não viveu muito para falar. O Mike tem razão. Não podemos subestimar a nós mesmos. Querendo ou não, a gente não se conhece direito. Oi, gente. Está na hora de partir. Não se teleporta do nada, Akira. Assim, partiram eles para o plano dos dragões, sem imaginarem o que estava esperando. Lança chamas. Tenho um novo cliente para você. Cuido disso depois. Onde está o paradeiro deles? Não procuramos ainda. Há anos eu trabalho para você como aluguel. Eu estou aqui apenas com o objetivo e você prometeu que conseguiria. Sempre venho com os meus clientes, mas nunca com os meus... Hiroshi, paciência, tenha paciência, por favor. Você precisa esperar mais um pouco. Afinal, você não lembra se realmente alguém causou tudo aquilo. Existiria de 5% de ter sido um vo... Cala a boca! Himimi dizia todos os dias que quando crescer seria ser um unicórnio, porque eles eram mágicos bonitos e fofinhos. Hiroshi, eu sei perfeitamente como se sente. Vai por mim, você não sabe. Eu quero vingança. E você, o que que é? Quero ajudar você. Mas preciso da sua paciência. Enquanto isso... Um alvo muito interessante. Ainda não encontraram ela? Não. Depois que ela recuperou a consciência, viu que tinha machucado o Mike e fugiu com medo de machucar a gente. A Kana! O que você... Esqueceu! Eu estou ligando para ela. Como se conseguimos te ouvir se seus lábios não se movimentam? A Marquinhos Olhos se chama Kanai. Quando ela fica amarela, significa que vejo o futuro. Mas quando ela só significa que estou dentro da mente de algum indivíduo próximo. Minha fraqueza é que não posso entrar na mente de alguém quando ela está longe. Mas quando estou ligada a Ayumi, posso entrar na mente dele. A Ayumi está escondida entre as árvores e a bolsas. Muito obrigada, Akira. Vamos procurá-la. Eu fico vigiando ela, caso alguma coisa aconteça. Uou. Eu estou menos preguiçoso nesses últimos dias. Quer saber? Esse não sou eu. Retira o que eu disse para eles. Eu vou tirar um cochilo e não durma dias. Ayumi, aparece, por favor. Sabe que você não me machucou. Eu estou bem. Isso aqui não foi nada. Não tenho medo de você. Sabe aquele dia que eu te conheci? Eu contava as horas para te ver de novo. Eu cresci sozinha, por mais que I tenha quebrado as regras para ver o meu irmão. Você e o Noah fizeram minha vida menos insuportável. Me perdoa por de magoar quando eu fui embora. Eu queria poder te dizer o motivo, mas isso só vai ser mais perigoso para você. E eu só quero que entenda que isso é para protegê-la. Não vou mais embora, Ayumi. Porque somos amigos. Ouviu tudo? Eu sinto muito. Por me amar dessa forma tão imensa, eu não te corresponder. Eu espero que passe logo. Não quero que sofra por mim, pois a minha modição eterna é não poder te amar. Eita. Não faça mais isso, viu, mocinha? Precisamos ir. Já estamos perto. Falta pouco para... Então vamos. Uou. Vocês não vão comer? Não, infelizmente, só achamos duas. Vocês estão em nossas prioridades no momento. Não é possível. Estamos com fome e ela que tem a oportunidade de comer. Tá aí olhando a maçã. Chegamos. Qual é o plano A? Eu sugiro que nós nos separem. Nosso objetivo é apenas atravessar este clã para chegar nos alvos. Boa ideia, vamos nos dividir então. Este clã é separado em dois territórios diferentes. O centro e a floresta. É simples que precisamos encontrar apenas a floresta para sair daqui. A Yumi e a Andy vão ficar comigo. Mike vai ficar com a Kira. Eu prefiro morrer. Então pode deixar que eu realize isso para você. Eu sou um gênio. Quem achar a floresta deve avisar os outros até depois. Sabe que para me matar, você precisa matar a Yumi primeiro. Recher a sua cara de porrada não vai fazer com que ela sinta, não é? Não quero. Eu perto dela. Sinto muito em dizer, mas a vida dela está nas minhas mãos. Ela não precisa da sua proteção. Mas precisa de mim. Eu não confio em você. Acho que eu morri por dentro. Iritar ele fazendo ciúmes quase me leva à morte. Nunca mais que eu bato de frente com esse cara. Eita. Por que o Klanderis tem o hábito das coisas? Não faço ideia. Mas acho melhor a gente prosseguir. Sabe aí, Yumi. Parece que o meu alvo chegou. Está indo justamente para onde eu quero. Por que esse Klanderis está tão vazio? Deve ser porque é tarde da noite. Talvez eles só tenham medo de alguém. Dá só uma olhada naquele cartaz no muro. Nove milhões de recompensas. Esse cara deve ser perigoso para eles. Vamos continuar. Está cada vez mais difícil de encontrar o caminho. Espero que Mike e Akira estejam dando sorte. Vamos ficar parado aqui e não vou ajudar ele em nada. Precisamos encontrar a floresta de um jeito ou de outro. Cuidado, Noah. Vamos sair daqui, Andy. Você está bem? Quem era aquele cara? O que você viu? Um garoto. Ele estava vestido de preto e mascarado. Acho que era um dragão. Pelo menos ele está querendo acabar com a gente. Vou atrás do Mike e Akira. Pode deixar comigo. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Só se promete algo quando eu tenho certeza que poderá fazer com que aconteça. Você foi muito bem em mente para sua irmã. Por favor, nos deixe em paz. Você pode ir. Mas a menina fica. O que você quer com a minha irmã? Fui contratado para eliminá-la, me entregue-lo. Caso ao contrário, você morra. Então pode acabar comigo. Conheça meu truquezinho. Não se mexa, meu irmão. Eu protejo você. Eita. Você é resistente. Uma hora ou outra você vai enfraquecer. Felizmente, tenho uma ótima forma de tirá-lo desse escudo. Não gosto de deixar as coisas fáceis. Eu gosto de me divertir. Mas quero acabar logo com essa missão, pois tenho coisas mais importantes. Não faça isso. Está totalmente em defesa agora. Meu Deus. É uma pena. Você não pode fazer nada contra mim enquanto eu estiver com ela. Não faça isso. Não faça. Eu sinto muito, parceiro. Mas esse é o meu trabalho. Fui pago para eliminá-la. Últimas palavras para ela. Pela primeira vez me sinto. Me sinto como se me sentia no dia que tiraram minha irmã do meu lado com medo. Eu sou mais forte que ele, porém ele tem estratégias. O seu fogo pode me queimar inteiro e se eu tentar algo, ele pode machucar ela. Como é que estava certo? Nós não vimos o nosso limite e nem como usá-lo. Eu estou levando ela sem saber se vou encontrar vida ou morte. E então? Onze anos. Foram onze anos separados da minha irmã. É mesmo? Lamento muitíssimo. Todos esses anos que passei longe dela, estive planejando a nossa fuga. Não está sendo fácil. Estamos procurando e preciso tirá-la desse mundo. Minha energia é fraca, eu preciso fazer um portal, mas ainda não consigo. Pera um pouco aí. Vocês são os renegados do reino renegar? Eu tenho que admitir que vocês são corajosos. Eu estou falando isso por quê? Diga logo tudo o que tem para falar para ela. A minha irmã é tudo que eu tenho, eu não quero perdê-la de novo. Então acabe comigo. Mas não toque nela. Eu sinto muito. E se fosse com a sua irmã? Então fique no lugar dela. Não. Eu deixo você se vingar de mim e o futuro não tão distante. Eita. Ela desperdou um poder. Olha o que ela se tornou. Eu nunca vou te perdoar. Mas o que você fez? Só eu que vou acabar com você. Meus amigos, se continua como vocês viram. Ela despertou um poder ali depois que ele atacou o irmão dela. E será que ela vai conseguir agora eliminar esse monstro de vez? Esse cara que está tentando acabar com ela? No caso, ele foi pago para eliminá-la. Enfim, estou bem curioso na continuação. Quero saber se vocês querem que eu continue trazendo. Comenta aqui embaixo. Lembrando que a historinha é criada pela mão. E o link do canal dela vai estar na descrição aqui abaixo. Vamos lá. Deixa o link de vocês que é muito importante. Deixa o like. Se inscrevam. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui.